Música Entrevista com o voluntário de Caetano, titular da equipe na última terça-feira no Clássico Unifogo Botafogo que encara o Velo Clube pela última rodada da primeira fase da Copa Paulista Caetano, primeira pergunta, os jovens jogadores do Botafogo foram mais cobrados nesses últimos dias pela comissão e diretores do Botafogo? Você acredita que o time realmente caiu de rendimento na Copa Paulista? Bom dia, todos do elenco são cobrados, não importa se é novo, se é velho, se é mais experiente Tem sempre a cobrança, quando ganha, quando perde, a gente está procurando evoluir e cobrança sempre vai ter Essa é a vida que a gente leva, temos que estar preparados e dominar a responsa e ir para cima Segunda pergunta, como está a preparação da equipe para esse jogo contra o Velo Clube? O que a equipe pode fazer diferente para conquistar a vitória? A gente veio trabalhando firme, o professor Samuel passando a tranquilidade para a gente Colocar a cabeça no lugar, o que passou esses jogos passou, agora é focar no Velo Clube Fazer o melhor, concentrar, caprichar nos mínimos detalhes E confio bastante na minha equipe, a gente está bastante tempo junto aí Estamos treinando firme e vai dar tudo certo Terceira pergunta, Caetano, como você vê a sequência da equipe sem levar gols a seis jogos? Um pela Série C e cinco pela Copa Paulista O que mudou? Como você vê isso? Eu vejo isso como fruto do trabalho, porque a gente vai trabalhando bastante no sistema defensivo A gente só precisa caprichar um pouco nas finalizações Só ter um pouco mais de paciência, que as coisas vão se encaixar, vai começar a sair gols, se Deus quiser E fazer uma ótima Copa Paulista, levar o título e ser campeão, se Deus quiser